Não é difícil de perceber hoje as pessoas desenvolvendo o mesmo padrão de busca pela qual passamos na tentativa de superação de seus medos, conflitos e dependências, depositando aí as suas crenças de superação por meio da leitura dos conceitos extraídos de vários livros de autoajuda, de psicologia, ou de milenares sistemas de crença organizada, ou dos grupos anônimos de ajuda mútua, esses grupos contemporâneos de ajuda mútua, buscando também na crença quanto à possível influência dos astros ou de mensagens canalizadas de seres ascensionados, de seres de outras dimensões. Tudo isso para a superação dos conflitos, que são resultantes das limitações de suas mentes adquiridas, resultantes da adulterada estrutura mental e emocional que, assim como nós, as pessoas desenvolveram no decorrer de décadas de exposição e inquestionada alimentação de condicionamentos herdados do ambiente familiar e da cultura social. Nós já passamos por isso, dedicando toda a intensidade em nosso ser, e nós podemos afirmar que, para nós, tudo isso se mostrou insatisfatório. Portanto, que todas as promessas colhidas nessas leituras e ambientações, elas se mostraram apenas como momentâneos instrumentos de fuga de nós mesmos. Elas se mostraram como instrumentos ilusórios. Elas não produziram a transcendência dessa base de medo, de cálculo, de ausência de conexão real, de sentido real, de sentido significativo, substancial. Elas não proporcionaram isso. Não proporcionaram a liberdade dessa estrutura traumatizada, condicionada, limitada, adulterada. Ela não produziu, nada desproduziu. Produziu ali um polimento em algum cacoete pessoal. Só isso, mais nada. Permaneceu a mesma estrutura, a mesma base de medo aí que todos vão tentando disfarçar. E outra coisa que nós percebemos, analisando todo esse nosso processo de busca, que se mostrou jogar a gente num estado em que você percebe que tudo o que você pensava saber não resolveu absolutamente nada. O que a gente, olhando para esse processo histórico de busca, a gente percebe é que na tentativa de superação dessa estrutura de medo, dessa estrutura dependente, nós íamos tentando trocar essas dependências, esses medos, por outras dependências e por outras formas de medo que essas ambientações onde a gente buscava resposta também acabava colocando lá. Então, assim, se mostrou também como falso. Porque a gente percebeu que o que acabava ocorrendo, sempre acabou ocorrendo, foi só uma migração de condicionamentos. Você saía daqueles condicionamentos que você recebeu do seu processo histórico, parental, escolar, social, dos seus grupos de amigos e tal, os condicionamentos que você foi colhendo de forma inquestionada. E, num momento de desespero, de angústia, de confusão mental, ao recorrer a essas ambientações que nós colocamos aí, aos sistemas de crenças, escolas místicas, esotéricas, aos grupos de autoajuda, o que a gente fez foi trocar de condicionamentos. Deixou aqueles condicionamentos que foram colhidos lá no passado e começou a colher novos condicionamentos com base nas crenças dessas ambientações, nas crenças das pessoas, dos membros que faziam parte dessas ambientações que você passou. Então, lá foi condicionado pelos pais biológicos, depois passa a ser pelos pais espirituais, pelos pais, os padrinhos, os mentores, condicionado pelo retorno do psicólogo, do médico, só migrando de condicionamentos. Mas nenhum nem o outro libertou dessa estrutura, cuja base, para resumir tudo, é medo. Medo. É ali do medo que parte tudo. Do medo é que parte toda a forma de dependência. Seja as dependências mais adulterantes, as mais sutis aí, que mantém o indivíduo num discurso ilusório de superação de um padrão de cacuete lá do passado, mas que a estrutura continua a mesma, incapacitada de saber o que é amor, de saber o que é conexão. É passar 30, 50 anos aí falando eu roubava cavalo, agora não roubo mais cavalo, eu roubo carro agora. Coisa do gênero aí, acreditando que isso é uma superação. Não é uma superação, não. Permanece a mesma estrutura, incapaz de saber o que é a realidade, da liberdade, da felicidade, do amor, da comunhão, da genuína compaixão. Não sabe nada disso. Do que é um viver fora desses condicionamentos, inclusive do condicionamento espaço-tempo. Que para a mente lógica e racional, isso não faz sentido nenhum. Só mesmo quem teve uma experiência, uma vivência dentro desse estado de ser em que você não se vê nem condicionado ao corpo, nem ao tempo, nem ao espaço, é que compreende isso que a gente está querendo dizer. Caso contrário, soa como delírio de nossa parte isso. Soa como uma ilusão. Soa como uma ilusão.